oi bom dia gente bom dia meus fãs do youtube hoje a gente vai tá fazendo uma receita que é filé de melusa é umas torres que eu vou montar aqui ó tem berinjela abobrinha tomate cebola roxa e cebola branca normal e aqui que vai uma papa de azeite vamos lá aqui é uma xícara de azeite extra virgem esta virgem e duas colheres de tempero baiano é pequena valdomir a colher aqui você mexe aqui assim ó mexe bem ó aqui agora que você põe um pouco aqui no na assadeira você não quer pôr um só nossa tá aprendendo aprendeu com o chico ser palpiteiro foi agora aqui cortamos filé aqui olha aqui é filé de melusa filé de melusa é um quilo um quilo de filé de melusa muito bom tá filmando o valdomir claro daí agora você corta assim ó e assim ó você pode colocar a ideia não não pode é não porque na hora de tirar aí você põe essa aqui ó na hora de tirar tem que deixar os pedacinhos afastado tem que deixar os pedacinhos afastado é a melusa ela é mole é um peixe mole é não aguenta você dá outra pincelada em cima essa pintura que você fez ficou legal essa pintura ficou boa eu tô pintando pintando sete é agora eles vai pegando tempero aí entendeu certo agora eu vou cortar cebola roxa ela é dura né cebola roxa é dura caramba cuidado que a foto não dá uma golpeada pega seu dedo hein ó a cebola roxa ela é cara e dura aqui ó uma cebola só não depois vai tá entendeu você vai colocar mais depois de cima agora agora você vai abobrinha abroba você corta em rodelas também é tá filmando né tá vendo direitinho com certeza alexandrina se preocupa não com a câmera será que eu tenho que me preocupar ai que você não tem já filmando uai eu tô fazendo o que aqui então ai você não tô filmando preciação pai é uma bola só então né é ah tá agora aqui você coloca em cima da cebola é é tudo bem bem tem já bulun é né ah 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 e as vezes vem umas com bixinho no meio né Agora a gente pincela de novo Só em cima da bola Olha o peixe Vai ficar bom, Alexandre, né? Vai Espere, né, Valdo Nilo? Não, vai ficar bom Aqui você passa mais azeite Azeite no peixe, em cima do peixe de novo É, porque é com sal Está cansado, Valdo Nilo? Alexandre, e quem que você aprendeu essa receita? Eu aprendi, Valdo Nilo Ah, é? É, que eu sou muito inteligente Ah, sim Você aprendeu sozinho? É, eu aprendi por aí Na revista Na revista Ah, foi a revista, a pacote de revista que a Elza deu para você? Os professores da vida Ah, entendi Tem uns professores aí que ensinam as coisas para a Alexandrina Ah, entendi E a Alexandrina é inteligente, ó Não precisa aprender a ler Eu não aprendi a ler, Valdo Nilo, mas eu sou muito inteligente Graças a Deus, né? É, daqui eu vou pôr aqui Aprendeu com o mundo, né, Alexandrina? Com o mundo, né? O mundo te ensinou Não foi a escola que te ensinou Não, não Agora aqui Pincel de novo Não, no tomate não precisa tanto Eu vou passar na berinjela Põe ali, depois a bisela Sabe por quê? Não Porque aqui, ó O tomate, tá vendo como que é? Ah, você vai passar dos dois lados É O tomate Como a berinjela vai em cima do tomate Aqui, ó Eu acho que essas torres estão muito altas, viu? Aqui é a torre Eiffa Não, sabe por quê, Valdo Nilo? Porque ela vai murchar quando assar Ah, não, eu tenho certeza Com certeza Certo? Aí vai abaixar essa torre, né? Aí ela vai abaixar essa torre Ficou meio altinha a torre Mas depois que pôr Que Falta só a dor Porque pôr no forno já era É Daí ela murcha Agora, por último, é o tomate Aí depois que pôr o tomate Não precisa pincelar mais, não Hum Aproveitar bem que não pode perder, não Depois você vai colocar cebola e tomate agora em cima Cebola branca e o tomate Agora cebola branca Você gosta do seu são do YouTube, né? Eu adoro eles É Sem eles nós não somos ninguém, Valdo Com certeza, né? Não é verdade? Sim, senhora Ele diz que todo dia eu peço pra Deus abençoar Hum A nós e a eles É isso, é importante Acho que não vai precisar pôr o palito, não Hum Porque você tá com medo de tombar? É, dele se tombar Não, mas se você quiser pôr o palito Tomar É Bom, é melhor colocar pra ele sair do lugar Mas ele não vai até embaixo, não Não precisa mesmo, não Depois aqui é só pra ficar mais fácil Depois a gente Eles vão Como eles vão murchar, né? Hum Agora Vai só um pouquinho de suco de limão Aqui tem um limão Aí a gente põe um pouquinho do suco de limão aqui em cima Só? Só Hum Azeite já tem a vontade, ó E qual que é a temperatura do forno, Zanin? Que vai assar isso aí? A temperatura do forno Normal Normal Eu vou pôr normal Porque eu não É Dá uns 200 200 graus, né? Aqui De 180 a 200 graus É Tá Ele vai esquentando Beleza? Beleza Mas você já pode colocar já ou não? Já Eu só vou pegar o papel alumínio pra enrolar Pra cobrir com papel alumínio Ah, é coberto com papel alumínio É coberto com papel alumínio Ah, tá legal Aí depois que tira o papel alumínio Não precisa corar É só pra cozinhar ele Esse papel alumínio parece que é melhor do que o outro Mas com o forno, né? É, esse aqui, é Olha Tá filmando? Claro Filmou tudo bonitinho? Muito bom Olha 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 Agora vamos pro forno Vamos lá Vamos lá Tá filmando, né? Hum Agora você consegue abrir aqui? Claro Quando eu tirar o papel Quando eu tirar Quando eu assar Daí eu tiro o papel alumínio Certo? Aí você enfia o mesmo lá dentro, certo? Tá E o ponto, Alexandre, quando estiver bom É quando a... 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 Quando A... A... Abaixar tudo A berinjela e o... A abobrinha vai estar cozida Ah, tá legal Beleza? Aí é olho nu É olho nu No elo Até mais, então Até mais Vamos pros comerciais Tchau, gente Já voltamos Fecha aí, meu Deus Fecha aí Vamos tirar um pra experimentar Vamos Vou pegar um prato Aqui, ó Olha isso Deixa eu ver se a abobrinha tá cozida Aqui, ó Aí, ó Tá mola? Tá mola Tá tudo mola Agora esse caldinho aqui, ó Você tira ele com a concha E põe em cima do arroz Eu vou montar o arroz, tá bom? Tá legal O arroz já tá bom Mas tá pronto Tá pronto Tá pronto Eu vou montar o arroz Aqui, ó Vou fazer outro pra você, viu? Não, não Não, não Eu não vou almoçar já não Vamos almoçar, gente? Olha Faço em casa que tá uma delícia Mas de preferência deixa esfriar, viu? É, né? Uhum Tá muito quente, né? Tá muito quente Liga uma entidade Experimenta um pouquinho o peixe com a abobrinha O peixe? O peixe está uma delícia Aqui, ó Olha Então daqui a pouco a gente volta Deixa eu... Eu vou almoçar Aí depois a gente volta pra dar uns abraços, beleza? Até mais então Até mais E aí, Alexandrina Oi Oi, tudo bem? A gente vai... Tô terminando o vídeo que a gente fez De uma torre de... Filé de melusa Que é com berinjela, abobrinha, tomate, cebola roxa, cebola verde Aí a gente tá terminando o vídeo Aí pra terminar o vídeo A gente vai tá mandando uns abraços pra vocês Os meus fãs Meus fãs que tanto eu adoro vocês Que vocês são maravilhosos Que Deus abençoe a cada um de vocês Ângela, Vitor e de Porto Velho Rondônia Maria Teresina de Fortaleza De Ceará, com certeza Um abraço Débora de João De João Pessoa na Paraíba Acredito que na Paraíba, né? Um abraço É de lá, não precisa ficar cuidando Nenê e Gabriel de Votorantim Um abraço Nisse e de Daiane do Rio Negro Do Rio de Janeiro, desculpa Do Rio de Janeiro Um abraço Creuza de São Paulo Um abraço Creuza e David Pindamanha Gaba E amiga dela Um abraço Eliane e Fernando De Ubaíra Da Bahia Um abraço De Tidecote De Coité Da Bahia Um abraço De Tidecote Como que é que tem De Tidecote De Coité De Tidecoité Da Bahia Um abraço De Novo Outro abraço É, e esse daqui Ah Sou Eli Do Pernambuco E de volta Um abraço Quem mais Eli? Eli, ali pra mim Eli, ali pra mim Eli, ali do Maranhão Um abraço, Eli Marabá Desculpa Do Marabá No Maranhão Marabá De Marabá Do Pará Desculpa Perdão Desculpa Um abraço pra vocês Viu gente Muito obrigado Um abraço Que Deus abençoe A todos vocês Um abraço Um abraço pra Agora você mandou o abraço Vai, vai lá Calma Um abraço pra Helena Um abraço Um abraço Um abraço pra Calma Calma Uma rapatinha De Marabá Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Adelita E Gilberto De São Paulo Muito obrigado Gente Se tiver aqui Na nossa casa Um abraço Adelita Obrigado Valeu gente E aquela dor, essa é a minha dor da Azul ou o que? Não, não é? Mauricéia Isito! Isso! Um abraço Mauricéia! De Itaquera! De Itaquera! Isito! Um abraço! Deixa os outros para amanhã! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Um abraço para Ana Padovani! Um abraço! Um abraço! Um abraço para a Lúcia que esteve aqui em casa! Um abraço! Um abraço Lúcia! E o seu esposo que é... Rogério! Um abraço para o Rogério que é o esposo da Lúcia! Um abraço! Lá de Piracicaba também! São Paulo! Muito obrigado gente! Zélio de Pernambuco! Odila de Brasília! Eu já mandei! Um abraço Odila! Que Deus te abençoei! Muito, muito! Um abraço para a Lúcia de Pelotas! Um abraço! Maria Tereza de Teresina no Piauí! Um abraço! Obrigado gente! Muito obrigado! Agora eu vou botar aqui de novo nesse livrinho todo! Enrolar! Já está meio frio! Já está meio frio! Pedro! Não está chovendo aqui não! Não! Está chovendo aqui já! Olha lá! Está chovendo aqui! Estão mandando negócio para vocês! Um abraço! Um abraço! Tchau! Tchau gente! Um abraço! Ana Padovani! Um abraço! Tchau! Um abraço! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto